Com o tema, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a Juventude da Capital Paranaense organiza a JDJ, seguindo o plano trienal da Pastoral Juvenil no Brasil. Como uma maneira de juntar todos, todas as pastorais, todos os movimentos, também cada um trazendo um pouquinho daquilo que lhe representa. A gente sempre vê, de forma geral, nas experiências que já tive, também em outras jornadas mundiais da juventude, Madrid, Polônia, Rio de Janeiro, e mais ainda vê que os jovens ali se encontram, se encontram um pouquinho com a palavra, com aquilo que lhe mostra e muito mais com essa integração, onde realmente você nota um pouquinho de você mesmo. Apesar do caráter regional, a JDJ tem o mesmo espírito dos eventos mundiais de encontro com o Papa. Reunir a juventude no chamado do Santo Padre de Participação. E a programação também é extensa, com palestras, missas, adoração ao Santíssimo e muito louvor. O Papa, ele diz que a JDJ, ela entrega, ela é um tipo de comunhão entre comunidades, entre os membros e movimentos, que faz com que a gente tenha algo, como você disse, mais acessível na nossa diocese. A JDJ acontece no sábado, 25 de maio, a partir das 15 horas, no Santuário São José. E irá contar com a presença do Bispo Auxiliar, Dom Hamilton Manuel da Silva. O ingresso simbólico é de um quilo de alimento não perecível. De Curitiba, Thais Esterhof para a Rede Vida de Televisão.